olá amigos do canal um vídeo aqui sobre moro de arrimo o que acontece são uma estaca dupla como você pode ver aqui ó duas estacas está sendo feito o arrasamento da estaca arrasamento para a gente chegar na cota de arrasamento como foi determinado pelo projeto e que serão colocado ser colocado bloco inclusive até aqui o bloco vocês aqui como chama de gaiola ou de sapato mas o nome correto é bloco tá ele de fundação deixa eu virar aqui mostrar para vocês a linha aqui certo e aqui o talude e olhando assim nesse corte que você vê mais ou menos um metro e 40 então iremos trabalhar com pilar de 40 sessão 40 por 20 com a viga intermediária a viga baldrama e mais a viga intermediária tá certo conforme as coisas vão acontecendo eu vou atualizando as informações para vocês no canal mais um vídeo para gente aqui vai ser feitas formas ainda de fazer madeira tal por isso que está em regular assim o o nosso a nossa vala tá bom é isso aí eu fico por aqui nos veremos os próximos vídeos só lembrando que a estaca no arrasamento não pode ficar assim vai ser consertado tá falar a estaca ela tem que ficar com essas é assim ó deixa eu baixar aqui é isso aqui tá ficar no arrasamento plano ó bem nivelado aqui em cima pode ficar cortado estilhaçado tá bom é isso aí até o até o brato é o próximo vídeo e obrigado a todos tem mais gente